Eu só queria entender um pouquinho a sua perspectiva, hoje saiu o PIB, falamos um pouquinho já disso aqui e depois de três trimestres positivos, a gente veio dessa vez com o indicador ali com uma retraçãozinha de 0,1% em relação aos três primeiros meses desse ano. O número pode indicar, talvez, que a recuperação está perdendo fôlego ou você não vê bem por aí? Quais seriam as projeções que vocês estão fazendo aí para o PIB este ano? Bom, o número veio um pouquinho abaixo do que a gente esperava, a gente tinha um pequeno crescimento no trimestre mas em relação ao ano passado ele veio mais próximo da nossa expectativa, foi um crescimento aí de 12,4% ano contra ano eu acho que a comparação trimestral, a gente teve um impacto da segunda onda, vale lembrar, já estava nessa expectativa tinha um crescimento muito modesto, praticamente uma estabilidade aí do PIB, que era o que a gente esperava para esse trimestre devido aí à segunda onda. Mas a abertura dos dados trouxe algumas surpresas, algumas positivas, outras nem tanto levantam aí um ponto de atenção aí para as próximas expectativas. Eu acho que do lado positivo a gente viu uma recuperação aí do setor de serviços, mesmo com a segunda onda, a abertura da economia ali a partir de maio, abril desculpa, maio, junho, né, depois da segunda onda em abril, já trouxe aí uma melhora para o setor de serviços e ele é um setor muito importante aí, é dois terços do PIB e eu acho que essa maior mobilidade pode continuar impulsionando então a gente pode voltar a ter crescimento aí nos próximos trimestres por causa do setor de serviços. Por outro lado, o agronegócio aí teve uma quebra, né, de safra que a gente começou a ver já no trimestre passado então o impacto da crise hídrica já mostrou aí na queda de produção agrícola no trimestre passado e a gente pode continuar vendo aí uma retração e agora também da indústria, né, por conta da crise hídrica eu acho que esse é o ponto de atenção que fica aí para os próximos trimestres.